Olá amigo, sou o Dr. Wagner Reiter da Clínica Priepus e hoje nós vamos conversar sobre uma assunto interessante. Imagine a seguinte situação, você encontra aquela garota que está procurando faz tempo, consegue convencê-la que é o cara, vão num barzinho, conversam e resolvem dar uma saída. E você se prepara porque vai ser a relação sexual da vida dela. E quando está tudo pronto para acontecer no momento da penetração, acabou. Foi muito rápido. Isso é uma ejaculação precoce. Ejaculação precoce é quando se atinge o orgasmo em menos de um minuto ou logo após a penetração da parceira. Pode-se dizer também que é quando se atinge o orgasmo muito antes da parceira estar pronta para a relação sexual. Se isso acontece eventualmente, não tem grandes problemas. Mas se isso é uma coisa frequente, corriqueira, que acontece em todas as relações, então você é um ejaculador precoce. Às vezes, dependendo da situação, está numa relação nova, nova parceira, algo muito quente, muito excitante, pode ocorrer essa ejaculação mais rápida. Mas se isso é muito frequente, então torna-se um problema, tanto para o homem quanto para a mulher. Quando se está numa relação sexual, quando se vai iniciar, algumas coisas acontecem no organismo. O estímulo, o cheiro, o gosto, o tato, o olhar, o toque, tudo isso são coisas percebidas pelo seu cérebro, que vai lançar hormônios na circulação sanguínea, aumentando o fluxo de sangue para a região genital. Com o aumento de fluxo de sangue para o pênis, ocorre a ereção, vai para a relação sexual. E se faz a penetração, o estímulo é grande e vai acabar acontecendo a ejaculação. Após a ejaculação, todo o sistema vai parar de funcionar e vai levar um tempo para se recompor, tanto as enzimas como o fluxo sanguíneo. Quando se é jovem, isso recupera-se rapidamente. Quando se tem mais idade, começa a ficar um pouco mais difícil e, às vezes, até não acontece mais. Então, a primeira relação é muito importante. Se durar um minuto ou se durar 30 minutos, isso vai acontecer. Isso é fisiológico, isso acontece com todo mundo. Ejaculação precoce é um problema que não tem cura. É diferente, por exemplo, de uma infecção de garganta, quando você toma uma caixinha de antibiótico e o problema acaba. Mas não significa que não tenha tratamento. Existe tratamento e tratamento eficiente para ejaculação precoce, tanto com uso de medicamentos, como terapias comportamentais, enfim, coisas que você pode fazer que vai ajudar na sua relação a mudá-la e se tornar mais satisfatória, tanto para você quanto para a sua parceira. Se você sofre desse problema, se é uma coisa que te incomoda, esse é o nosso contato. Converse conosco, estamos aqui para ver a melhor solução para o seu problema. Sou o Dr. Wagner Reiter, da Clínica Priapus, e aguardo a sua visita. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos na rede social. Um abraço!